Música Oh, Tua presença vai nos mãos Oh, Tua presença vai nos mãos Tua presença vai nos mãos Oh, Tua presença vai nos mãos Tua presença vai nos mãos Tua presença vai nos Tua presença vai nos mãos Música Tua presença vai nos mãos Oh, Tua presença vai nos mãos Tua presença vai nos mãos Oh, Tua presença vai nos mãos Eu vou O Teu amor Ele me constrange E me faz ser alguém O Teu amor Me aprisionou O Teu amor O Teu amor O Teu amor O Teu amor Tua presença vai nos mãos 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 Eu me perdoe que o dinheiro desprezou Tua presença da irmãs Tua presença da irmãs Tua presença da irmãs Eu te aprova que o dinheiro desprezou Tua presença da irmãs Tua presença da irmãs Tua presença da irmãs Eu te aprova que o dinheiro desprezou Tua presença da irmãs 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 E a irmãs